Prestem atenção nesse round, nisso aqui que vai acontecer agora, que foi a evidência mais concreta que eu consegui obter nessa demo de que esse cara pode sim estar usando cheat em uma conta de quase 5 mil reais de inventário Não é essa kill, é o que vai acontecer agora Ele tinha informação que os jogadores poderiam estar vindo pela varanda? Tinha Um contra dois pode vir de qualquer lugar, pode vir do fundo, pode vir em CT, pode vir em varanda Mas olha o que ele fez Olha a mira dele, no Smuka, atrás da caixa Ah, eu deixo o comentário pra vocês Eu nunca vi isso aqui na minha vida em uma pessoa legítima Eu só consigo acreditar que esse real é o pensamento de algumas pessoas Ontem eu joguei uma partida no MM da Valve, normal, competitivo da Valve, durante a live E mano, tinha um cara muito suspeito no outro time Só que na hora do jogo, assim, eu fui ver o inventário dele, o cara tinha faca E não é qualquer faca, uma M9 Doppler Tinha skin pra caraca, Azimov, Alpia Azimov, a M4A1 Printstream, que é muito linda StatTrek, velho, o inventário do cara é maravilhoso E é muito suspeita a jogabilidade dele E eu vou mostrar a demo pra vocês hoje O meu chat da live, 99,9% das pessoas acharam que sim, ele tava cheatado Aí eu fiquei pensando, mano, eu faço o vídeo ou eu não faço o vídeo? Eu ia fazer da live o vídeo Só que eu desisti Eu desisti na hora da live porque eu fiquei pensando Mano, o cara tem skin pra caramba Só que mano, eu pensei direito Tem skin, cheatou, tem que se fuder, entendeu? Tem que perder as skins Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou deixar a Valve trabalhar Eu não vou mostrar o link do perfil dele nesse vídeo Eu vou simplesmente mostrar que realmente tem um suspeito muito descarado Com um inventário absurdo Se vocês acharem o perfil dele pra denunciar Aí eu já não posso fazer mais nada Eu só vim mostrar a gameplay Vamos começar mostrando as skins dele, né, mano? É o Gutovski É... Mano, só pra vocês terem uma noção Nós estamos falando de um inventário de mais ou menos 4.431 reais, velho 4.431 reais Nesse inventário temos uma M9 Doppler Phase 1 Que vale mais que isso, na verdade O float dela tá 0.03, não aumenta nada o float Temos também uma M4A1S Cadeia de Caracteres Veterana de Guerra StatTrek Uma Alpias Immobile Veterana de Guerra com float 0.53 Uma USP Kill Confirmed Uma Akaz Immobile E outras skins aqui sensacionais Manos, 4.500 reais praticamente de inventário Na conta de um possível cheater Ai, Saulão, a mira dele é muito boa Muito boa Ai, Saulão, mas foi isso que fez você falar que ele tá cheatado? Não, foram alguns lances extremamente complicados Que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje E esse vídeo está sendo patrocinado por csgo.net O melhor site de abertura de caixas Se você quiser entrar no csgo.net O link tá na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Pra você garantir 40% de bônus em todos os seus depósitos Só não vale depositar no csgo.net Ganhar um das skins top e depois cheitar, hein? Porque se cheitar vai perder a skin Aí não vai compensar de nada Ah, e você usando o cupom SAULO Além desse benefício de 40% de bônus Você ainda participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de agosto É de uma carambit doppler De 4 mil reais Pra participar é só usar o cupom SAULO E mandar print no formulário que tá aí na descrição Manos, 1.483 reais Vamos direto ao ponto, papitos Cadê? Caixinha de faca 5 caixas de faca Já foi Só vai, velho 5 caixas de faca que eu quero ir logo mostrar pra vocês A demo do possível cheater Opa! God, God, ok 2, 4, pô... Ah, né 876 Porém, a Falcon Bem bonita, velho Eu tava com um saldo de 1.400 Pra eu ter esse saldo de 1.400 Eu tinha que depositar 1.000 Porque o cupom SAULO dá 40% de bônus 40% com mais 1.000 1.400 Então precisamos de mais Pelo menos 130 dólares Pra compensar Vamos abrir uma caixa de faca aqui Veio 120 e pouco E, manos, essa semana o site está com 35% de desconto, hein? Vamos abrir 5 caixinhas saldo, então Aproveitar que o site tá com descontão Bora Ai, meu Deus do céu O que que vai vir? Ah Ó o padline Mano, se a gente vender tudo agora Temos 1.060 Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer doideira pra vocês aqui, mano Eu sei que vocês gostam de doideira Então toma, velho Pra gente ir lá ver a demo do possível cheater Um contrato de 1.000 fucking dólares Ih, não foi Não foi, não foi, não foi Deixa eu fazer um negócio aqui pra ver se vai Deu bom o aprimoramento Vamos tentar de novo 1.060 Ih, foi agora É, mais ou menos Mais ou menos Veio uma butterfly da Masks Steel, velho E eu vou ficar com essa butterflyzinha aqui mesmo E agora vamos lá ver a demo do possível cheater E só pra vocês verem Ele matou 40 barra 16 As estatísticas dele eu consigo mostrar lá dentro do jogo Mas eu lembro que foi por volta de 70% HS Vou baixar aqui a demo agora Eu já tinha assistido Excluí porque eu não ia fazer isso Até mandei esse vídeo pro Murilo RT Essa demo pra ele analisar lá no canal dele Eu acho que ele vai analisar Então vamos assistir lá no Murilo também Deixei aqui o Only Dead Notice Pra... Pra gente conseguir ver melhor É, mas o raio-x tá ligado Tudo tranquilo Ou seja, não vai ter a HUD Tranquilo aqui Eu e o meu time fizemos um rush fundo É, no Round Pistol Até aí tudo bem Inclusive esse começo de jogo eu achei ele um tanto quanto tranquilo Não achei que ele tava cheatado no começo não Ó Começou a menina tranquila Lembrando Um cheat tem como ser ativado e desativado por algum botão Exemplo Esse meu mouse Meu mouse padrão Tá dando pra ver? Tá né Ah, Saulão Eu quero instalar um cheat Vai se fuder Não é pra instalar cheat nenhum não Não é pra instalar cheat nenhum não, caraca Mas um cheat pode, por exemplo, trocar esse botão aqui lateral Ativar e desativar o cheat dele Ou seja, um trigger bot Ah, Saulão Como que eles disfarçam tanto? Porque eles não usam toda hora Eles usam em alguns rounds decisivos E é isso que eu vou mostrar pra vocês São alguns lances que dá pra suspeitar pelo menos dele Deixa eu passar Tranquilo Esse round aqui Ai, Saulão Volta as kills pra gente ver Posso até voltar, velho Vamos colocar num ponto Na metade da velocidade Pra eu conseguir ver um pouquinho melhor as kills Nesse momento Esse meu parceiro me travou Eu sou esse daqui Acabou com a bolsa, a mochila nas costas Me travou Aí ele foi E me deu uma na cabeça Já deu outra na cabeça do outro E aí esse lance aqui De ele ter atirado na caixa Alguns inscritos na live Ficaram falando que Possivelmente foi um Um argumento aí Pra acusar ele de cheat Mas Pra mim Não foi algo tanto assim Porque ele chegou a ver o cara aqui dentro do bomba Às vezes ele tentou dar um pre-fire Não sei Esse round aqui também não teve nada de mais Vamos passar pro próximo round Aqui vocês conseguem ver como que ele atira É bem pausado Mas pra quem atira com a M4A1 É até que compreensível Ele atirar desse jeito A M4A1 não é uma arma pra ficar dando sprayzada É pra ficar dando tequinho mesmo Esse round aí foi até um Tipo quando eu comecei a assistir Eu falei Mano esse cara não tá cheatado Só que o pior ainda está por vir Tipo Isso que ele fez agora Não é nada comparado com o que ele ainda vai fazer Tranquilo até Viu? Tipo É uma jogabilidade Se a gente fosse Tipo Só considerar essas kills Vocês falaram Pô Saulo Por que que você tá acusando esse cara? Lembrando Nesse momento do jogo Tava 4x3 Eles começaram a ganhar A gente ganhou os 3 primeiros rounds E eles mataram Eles ganharam 4 seguidos Nesse momento do jogo Ele tá com 60% De taxa de HS Agora presta um pouco de atenção Nesse lance aqui Que foi um dos lances suspeitos Peraí que Esse lance Eu vou ter até que colocar Eu acho a HUD Velho Eu vou deixar Vou deixar agora com a HUD Eu acho que pode estar Tipo Como ainda não teve nenhum lance 100% suspeito Não interfere em nada Mas eu tô com medo De faltar evidências Por causa talvez de um mini mapa Só pra vocês verem aqui A vida de todos os inimigos Aqui Tranquilo? Ele viu Pegou Deu uma estreifada Viu que tinha gente ali Esse tiro dele Pega No THZ Se vocês forem reparar O THZ levou 59 de dano Deixa eu ver se eu consigo Voltar um pouquinho 15 e 33 THZ com 100 de HP Olha o tiro que ele deu E foi HS Velho Claramente Não deu pra ver No mínimo suspeito No mínimo suspeito Mas eu não vou acusar ele Apenas por isso Isso é uma evidência Olha o tiro que ele deu Vamos voltar mais uma vez Um pouquinho Agora numa velocidade Mais lenta ainda Levaram a gaia no pé Tranquilo 33 33 ó Bora 31 Ó Strafe Maravilha Olha o tiro Deu pra perceber? Quem atira sem antes strafear Irmão? Quem atira no strafe Tipo Na parede Nisso Ele continua Pega um nessa kill aí Pega outro nessa kill aí Pega outro nessa kill aí E pina tudo no smoke Mano Foi a partir desse lance que eu falei Talvez possamos ter algo Não lembro se foi ele que matou o smoke Ah Deu um HS no smoke aqui agora Mano Mirinha diferenciada Do nada ele aparece dando um 4k HS só com balinha linda Inclusive um HS na parede Tá vendo? Aí do nada muda o padrão dele Padrão dele era uma mirinha Tipo Muda Parece que são duas pessoas diferentes jogando Ou um robô e uma pessoa No caso o robô ou o cheat Agora É agora o lance galera Aquele lance que eu falei pra vocês Que mudou minha visão E falou Pô Esse cara aqui talvez esteja com um trigger bot Ou algo do tipo Prestem atenção nesse round Nisso aqui que vai acontecer agora Que foi a evidência mais concreta Que eu consegui obter nessa demo De que esse cara Pode sim estar usando o cheat Em uma conta de quase 5 mil reais De inventário Não é essa kill É o que vai acontecer Agora Ele tinha informação que os jogadores Poderiam estar vindo pela varanda Tinha Um contra dois Pode vir de qualquer lugar Pode vir do fundo Pode vir em CT Pode vir em varanda Mas olha o que ele fez Olha a mira dele No Smuka Atrás da caixa Ah eu deixo o comentário pra vocês Eu nunca vi isso aqui na minha vida E uma pessoa legítima Segui o inimigo Por trás da caixa Com a C4 Plantando a C4 Quem que planta a C4 mirando Atrás da caixa Não faz sentido algum isso Essa parte aqui também É muito boa de ver Que é ele de Alp E é um flick frenético Que ele vai fazer agora Presta atenção Olho no lance Bora Câmera lenta nele Tumba Ok Acertou o segundo tiro Mas foi varado Sei lá irmão Tipo Se fosse só essa jogada A gente fala ali o que Porra o cara é bom pra caralho de flick Mas a gente tá analisando ele Desde o começo do jogo E o problema é que É muito duvidoso Tem hora que ele parece Tá totalmente legítimo Tem hora que ele parece Tá cheatado Isso que me deixou naquela dúvida Faço ou não faço vídeo Mas eu tô fazendo esse vídeo Pra mim Ele tá cheatado Mas pra você Ele pode não tá Então eu só tô fazendo esse vídeo Como um suspeito Um suspeito De cheat Tá vendo velho Olha as balinhas Tranquilo Tranquilo As balinhas dele são bonitas São bonitas O cara só faz Só faz balinha linda Tá ligado Só dá balinha linda Velho Último round do jogo Nesse momento Ele já tá com 37 kills 37 barra 16 Vamos ver se ele apronta Alguma coisa Nesse último round também E fica aí Meu questionamento Pra vocês Vocês acham que Ele tá assim Cheitado Ou que não Ele não tá cheatado Mas porém Joga muito bem O que vocês acham O que mais me deixou Encabulado Foi aquele lance De ele seguir o cara Atrás da caixa Com a C4 Na mão Velho Aquilo lá me deixou Muito assim Tá ligado Pensativo Olha o Pernato Minha opinião Que se dá Eu não vou mais Dar minha opinião Aqui não Mas Foda-se O jeito que ele Ah sei lá Velho Esse foi o jogo Ele matou 40 bonecos 57% Quase 60% De taxa de HHS Então meus lindos Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Se esse cara tá legítimo Se ele tá cheatado Se ele tiver cheatado É uma conta de 5 mil reais Que ele vai perder Provavelmente Sendo banido É Eu acho que em alguns Na maioria dos lances Ele não tava cheatado Ele realmente joga bem Porém Ele tá com alguma coisinha Instalada nesse computador Da minha humilde opinião Então é isso meus lindos Se você gostou do vídeo Rebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti